Galera, eu vou apresentar um cartucho que para nós aqui da produção é nota 10. Já é o maior sucesso lá fora. Já é um dos melhores jogos de Kick and Punch para Mega Drive. O jogo proporciona imensa variedade de golpes, mas todos de fácil execução. Sem que você precise treinar horas a fio, como acontece no Street Fighter 2. Vamos a algumas frequências de golpes que vão detonar os adversários. Voadora com arrastão. Pule sobre o seu adversário realizando uma voadora enquanto você estiver no ar. Direcione-se à frente uma vez. E ao cair mais uma, em seguida digite o B. Essa é quase invencível. Inicie à esquerda e procure se posicionar no centro da ação. Direcione duas vezes para a frente e digite o B. Use o golpe até chegar ao outro lado da tela. Joelhada com arrastão. Essa acaba rapidamente com os inimigos mais fracos. Dê um salto com o joelhado. Voadora, baixo, mais B. É porrada pura. Mas é só em videogame, pois porrada não tá com nada. Vamos dar um pause para recarregar as energias? Dê um salto com arrastão. Tchau, tchau.